Em Aurora, o secretário de Agricultura, Almir Serafim, fala sobre a boa época em relação ao clima para as safras de cebola, milho, tabaco, entre outras. Ele explicou também sobre a normalização da agenda para a liberação dos equipamentos e tratores na patrulha agrícola. O nosso agricultor precisa do trator agrícola, ele faz o pedido à tarde, ele já vai ou já vai no outro dia. Então a gente conseguiu alcançar, a gente também está com cinco tratores, mais operadores, mas a gente está conseguindo alcançar, chegando na hora certa, os nossos agricultores aí desplantando. Agora o plantio de milho, esse é a meadura de milheto, enfim, em todas as culturas que nessa época os agricultores precisam, a gente conseguiu alcançar e a gente não vai mais deixar acumular, porque a gente só acumulou fichas aqui quando a gente o tempo não ajudou, período chuvoso e tal, mas com o tempo normal a gente conseguiu zerar essas fichas aqui da agricultura e para nós é muito prazeroso quando o agricultor precisa de um trator que a gente já consegue atender a hora seguinte ou no dia seguinte. Então essa parte também a gente está muito contente que a gente conseguiu ter prestado um bom trabalho aí aos nossos agricultores. Um engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura de Aurora, Joab Weber-Pitz, comentou sobre o alinhamento da safra, bem como o aumento da área plantada nesta temporada. E explicou sobre o produto que está colaborando na eliminação de pragas e doenças nas plantações. O clima tem auxiliado a reduzir a pressão do desenvolvimento de doenças nas lavouras de cebola, isso favorece bastante. Lógico, os nossos produtores já são bem tecnificados, têm conhecimento de diversas partículas e moléculas para usar no controle fitossanitário. Um dos fatores preponderantes também foi a entrada do fico, a falta do totrio na época e a entrada do fico atualmente, reduzindo a questão de fitotoxidade em lavouras que vinham afetando. Porque os produtores tinham utilizado, estavam utilizando moléculas até então que nunca tinham sido usadas em seus protocolos para controle das plantas espontâneas que vêm no meio da lavoura. Isso favorece também, então, o desenvolvimento ponderante melhor dessas lavouras. E esperamos que tenhamos uma produção recorde no município novamente, até o presente momento, porque tivemos um crescimento diário. A Ipagra aponta isso com a gente nos nossos levantamentos, que estamos próximos de 1.600 hectares de cebola já plantadas no município, entre plantio direto e transplante. E temos também diversas situações de safra, as bolas precoces já encabeçando, tendo o seu desenvolvimento mais acelerado e as mais tardias agora tendo o seu desenvolvimento. A chuva que veio nessa semana veio em muito boa hora e a gente tem convicção que teremos uma excelente safra.